Oi, tudo bem? Eu queria registrar um desaparecimento. Quem? Ricardo, meu marido. Tá. Essa foto aqui é do seu marido? Exatamente ele. Você reconheceu pela foto? Você sabe me dizer se ele tá aqui? Senhora, o seu marido está ao seu lado. Ah, não, não. Meu marido tem cabelo. Sim, ele ficou careca. Não, não, não. Não é só questão do cabelo. Meu marido não tem essa pança escrota, caída. Meu marido não tem essa gengivite aqui, sabe? Tomando todos os dentes. Meu marido não tem esse bafo aqui de greia. Meu marido não usa essa camisa puída russa, sabe? Fui várias vezes na máquina de lavar roupa, já tá aquele momento estágio, o pano de chão. Meu marido não tô falando só de traços, não. Tô falando também de outras coisas, assim. Meu marido, ele não dá gargalhada vendo pegadinhas de John Kleber. Já essa aqui é esse tipo. Meu marido é o tipo de cara que me leva pro restaurante, é o tipo de cara que me leva pra tomar um vinhozinho. Ele é do tipo de pessoa que gosta de gravar Discovery Home and Health, sabe? Pra gente ver depois que eu chego pro trabalho juntinho, assim. Meu marido é o tipo de pessoa que calcula a época que eu vou ficar menstruada, pra saber a época da TPM, pra poder levar Hang and Dice, Cookies and Cream, que é o que eu mais gosto. Já esse cara aqui não. Já esse cara aqui passa a madrugada vendo reprises de UFC, achando o máximo, achando que é tudo inédito, vibra da mesma maneira. Isso daqui, ele peida debaixo do cobertor, sabe? Cueca freada, esse tipo de coisa, por aí vai, entendeu? Eu vou te falar, eu só tô deixando esse cabarado ficar lá em casa, porque eu não tenho onde ficar aí morto. A senhora lembra qual foi a última vez que viu o seu marido? Uhum, 2007. E se casaram... 2007. A senhora sabe exatamente quando coincide o surgimento desse sujeito aqui e o desaparecimento do seu marido? 2007. 2007. Tá, senhora, eu tenho más notícias. Esse sujeito ao seu lado é o seu marido. O cara que a senhora descreve, no caso, é o seu namorado. Como é que eu acho o namorado? Aí é complicado. O máximo que a gente consegue aqui pra senhora, de repente, é arrumar um amante. Serve. Então, acho que não é o 1 não, hein? Nem o 2. Tô achando que é mais o 3. Mas a senhora não disse que ele era louro? Tô achando que eu até me confundi. Deixa eu ver só uma coisa. Ô, querido, pede pra levantar a camisa, por favor. Ah, não, pede também pra abaixar, pra ver aquele... Qual o nome daquele músculo aqui? Oblico, né? Que faz aquela curva gostosa aqui. Faz o seguinte, pede pra dar uma viradinha, que eu gosto de ver se tem aquela covinha da bunda. Vira boneco. Esse tem, hein? O que você achou? Maneiro.